Quem fundou o nosso clube, quem iniciou o nosso clube, quem carregou ele no início nas costas foram os trabalhadores italianos e os brasileiros que gostaram desde o início do nosso clube, você entendeu? Que sofreram na época da guerra, sofreram perseguição, caralho, então vocês apareceram depois, a elite veio depois, certo? Então não achem que a gente vai esquecer, a gente não vai esquecer nunca da história do nosso clube, entendeu? Então se você não conhece, pelo menos tente, se esforce um pouco para conhecer, certo? Porque é assim que vocês agem, é assim que vocês agem, quem tem dinheiro vem e toma do que o pobre do fodido criou, é assim que vocês agem, e é assim que vocês agiram com o Palmeiras, entendeu? Só que a gente está aqui, essas histórias de resistência, a gente não é resistência porra nenhuma não, a gente é o que a gente é, e a gente é bipolar, e a gente torce pelo clube, torce com paixão, Não tem razão, a razão do futebol não existe, a razão para nós torcedores...